O que é o primeiro tempo? Glória a Deus! Tudo é pra cor? Tudo é pra cor? Glória a Deus! A gente vai voltar mais de um... É o primeiro tempo? A gente vai dar certo. É o primeiro tempo! Agora temos o novo tempo. Amém? A melhor coisa do mundo é amar A melhor coisa do mundo é voltar a Deus É sentir a presença do Espírito Santo E o povo de Deus, venha em lutar Deixa a honra, a honra, a honra e o rosto Deixa a honra, a honra e a presença do corpo Deixa o Espírito Santo Te tocar, te tocar, te tocar Deixa a honra, a honra e o rosto Deixa a honra, a honra e a presença do corpo Deixa o Espírito Santo Te tocar, te tocar, te tocar Deixa a honra, a honra e a presença do corpo A honra, a honra e a presença do corpo Deixa o Espírito Santo Deixa a honra, a honra e a honra É uma honra, a honra e a honra Amém. 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 Amém.